Vamo nessa mulecal, esta bom BF, mais um videozinho do Linha Mestubia. Você vai aparecer no vídeo. É o demônio, é o demônio. É o demônio. Falou. É o demônio. É o demônio. E o demônio é vir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os caras é tudo louco, meu irmão. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Menino louco Não posso andar com você no meu lado Puta que pariu Eu fui andando do seu lado Eu fui andando do seu lado E a gente pegou agora Eu não sei Qual que é? Qual que é? Qualquer um desses dois Se eu piscou igual eu já levei Piscou levou? Piscou levou E aí E aí E aí E aí E aí